Essa extrema-direita que às vezes se traveste de civilizada, mas que é importante a gente observar que o Bolsonaro, ele surgiu, não foi somente da extrema-direita, ele teve o apoio da direita. Em João Pessoa, ele teve o apoio de Circo Lucena, um apoio decidido, orgânico, um apoio financeiro, um apoio que fez com que a cidade, ela efetivamente, a partir dos seus comitês, das suas coisas, essa candidatura neofascista ganhasse força. Então, nós precisamos ter uma alternativa com capacidade de ganhar as eleições. Esse não foi um manifesto, nem é uma posição contra quem quer que seja. Pelo contrário, mas ela é a favor do PT e é a favor principalmente do povo de João Pessoa, que não pode continuar com a administração, que, sinceramente, não entrega nada para esse povo. Vive as políticas públicas sociais, são desenvolvidas na área de comunicação, fazendo com que os veículos tradicionais não critiquem o abandono da cidade, essa falta de iniciativa para obras, ações e serviços que possam melhorar verdadeiramente a vida do povo. Se você espremer o governo de Circo Lucena, não sai nada. Essa é a verdade. E eu digo isso muito à vontade. Eu governei essa cidade no último ano que eu governei, 2009, o orçamento da cidade era 600 milhões. Hoje, o orçamento de João Pessoa está em 3 bilhões, com B de bola e meio. Então, é preciso ter a mudança. É preciso fazer com que, mais do que nunca, João Pessoa volte, o seu povo volte a sonhar, sonhar com a vida melhor. É por isso que nós estamos apostando naquele que efetivamente tem, entre as candidaturas postas, a melhor condição e a melhor capacidade de crescer e de derrotar a direita, de derrotar a extrema-direita. E nós achamos que Luciano Cardacho é o nome mais adequado para essa tarefa.